Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, porque o vídeo de hoje é pra minha amiga que adora fazer o skincare. Ó, cheguei a entortar a boca pra falar. Skincare. É pra minha amiga que quer dar uma esticada na cara, pra minha amiga que quer arrancar uma mancha da pele, pra minha amiga que quer sumir com o pé de galinha, pra minha amiga que quer fazer uma plástica natural da Heloísa Medina, mas perdeu o número. Lembra, Senhor do Céu? Ou seja, é pra minha amiga que que nem eu tá com a cara derrubada, né, fubá? Ai, meu Deus do Céu, agora que entra o frio, então minha cara fica assim, ó. Parece que eu fui tirado de dentro do bucho da vaca. E eu tô meio resfriado hoje, então não ligue, fubá, se eu tô meio rouco, se eu tô meio pra baixo. Mas o importante é que hoje, a mistura de hoje, vai arribar a nossa pele. Gripada sim, mas derrubada jamais. Então, fubá, antes de eu começar aqui, se inscreva nesse canal. Eu tô aqui tossindo, suspirando, gemendo, chorando, fazendo o vídeo por seis. Eu mereço que você se inscreva. Você não vai sair daqui esticado como se eu não valesse nada, né? Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele entucha mais vídeo no seis. Aperta o sininho também pro YouTube avisar o seis que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá do céu. Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar... Cadê? Já não trouxeram... Produção do céu, eu tô doente, eu tô passando nervo, eu tô passando com constipado aqui. O seis não coloca as coisas. Cadê o potinho que eu vou fazer a receita? Eu vou fazer a onda na mão? Na verdade, eu vim fazer a receita na boca do seis, né? Ô raça! Eu falo bem a verdade, viu? Pronto, fubá, peguei aqui. Tenho que pedir pra Deus me dar paciência hoje, porque se ele me der coragem, eu grudo um pra garganta. Eu sou capaz, fubá? Primeiro de tudo, nós vamos precisar de uma colher de açúcar. Açúcar dessa cristalda mais barata que tem na sua casa mesmo. Porque é só pra limpar a cara, fubá. Um tanto assim na colher e coloca aqui. Toma muito cuidado pra ver se não tem formiga. Porque às vezes é uma formiga raivosa. A hora que você for passar na cara, ela morde pra você aprender. Então tome cuidado, fubá do céu. Vamos colocar também uma colher do hidratante, fubá. Qualquer hidratante que você tiver. Deixa eu ver a validade. Isso aqui vocês mandaram pra mim? Ah, tá valendo ainda. Ou qualquer hidratante que você tiver aí, fubá. Que é pra misturar com açúcar aqui. Pra fazer um tipo de uma pastinha pra você passar na sua cara. Porque ele vai preparar a sua pele pra receber um produto maravilhoso. É como se fosse um esmeril. Que a pessoa que passou essa receita aqui sabe que vocês estão com a pele do rosto mais grossa que carcanhada e andando. Então esse daqui já vai ajudar, fubá. Só dá uma misturada com o que que quer nada. Deixa eu pegar meu negócio aqui de mulher desacorçoada. Pra separar meu cabelo, que a gente já não tem o cabelo muito bom. Vai deixar pegar essas coisas ainda? Você vai pegar uma escova de dente, fubá. Você não use mais. Ou usa, sei lá. Se você não tiver dente podre. Você passa na misturinha e vai fazendo assim, ó. Movimentos circulares no rosto. Não é pra carcar. Porque você não tá cavocando buraco. Você tá fazendo uma esfoliagem. Você aproveita que isso aqui é açúcar. Que você já tá sendo adoçada. Você já vai pensando o nome do amor da sua vida. Que é pra ver se o destino já te traz em três dias a pessoa. Dependendo do que você fez pra pessoa te largar. Ela aparece em três dias, mas é pra dar um tapa na sua cara. Nossa, eu tô roco. Tô praticamente com a voz da Narbella hoje. Mas é porque ela tá resfriado, fubá. E eu resfriado com medo de ser outra coisa, né? Morra de medo. Não gosto de falar nenhum nome. Mas tô aqui. Fazendo um vídeo pro 100 mesmo assim, fubá. Nem que eu desmaie no meio desse produto aqui. Fé no pai que o vídeo sai. Nossa, que cheiro gostoso desse hidratante. Hidratante. Ai, caindo já. Passe bem passadinho, fubá. Que eu sei que a sua pele tá precisando. Que senão você não tava aqui, né? Você podia tá vendo um vídeo de culinária. Um vídeo de viagem. Um vídeo de gente famosa explicando da vida deles. Mas você tá fazendo o quê? Atrás de receita pra ribar a cara. Espero que a louça já esteja lavada, né? Que não adianta nada você sair daqui com a cara esticada. Mais linda que a Isadora Regina. Mas a pia tá lá juntando mosquito. O prato tá que é uma pelúcia. Tá que até as baratas tá reclamando da situação. Pronto, fubá. Depois que você passou esse negócio aqui, ó. Que comeu quase tudo em sua cara. Ó, e sobrou um pouco ainda, ó. Você pode dar pra sua amiga comer. Não mentira. Não é verdade. Você vai lavar o rosto com água morna. A mulher falou que é muito importante. Lava com água morna. E vai secar. Bater ninho com a toalha assim, ó. Que é pra não machucar o rosto, fubá. Então eu vou lavar e já vem. Espere aí. Pronto, gente. Nossa, minha toalha não secou direito. Porque tá inverno. Tá meio úmida. Ela tá com cheiro de banco de ônibus. Ai, meu Deus do céu. Imagina uma pessoa viajando do Rio Grande do Sul. Que vai bater lá no Nordeste. Sentada a viagem inteira. A hora que o ônibus chega. A pessoa levanta. Você vai lá e cheira o banco. Pra você ver. Tá com aquele cheiro. Não que eu já tenha cheirado. Mas imagino que seja esse cheiro. Crente aos pais. Quais pinchei a toalha lá fora. Bom, agora, fubá, nós vamos precisar de 50ml de água. Então eu vou colocar aqui 50ml de água. Água da torneira, viu? Água do filtro. Água limpa. Não vai me fazer com água do vaso. Senão você vai pegar uma e pinje na pele. Que você nunca mais vai esquecer meu nome. E depois vai falar que é eu. Você vai pegar, fubá, uma gelatina dessas incolores sem sabor. Você vai pegar, fubá, uma cuié só dessa gelatina. Tomar que funciona. Porque tá caríssima essa gelatina aqui. Ó, uma cuié sim. Porque diz que a gelatina, gente, ele tem um negócio nela chamado colágeno. Que é bom pra pele, pro cabelo, pra unha, pros dentes, pro pé, pro umbigo. Gente, é bom pra tudo. Gelatina é uma mãe da vida de gente diz que abre a boca é royal. Lembra desse comercial, fubá do céu? Se você já assistiu esse comercial na televisão, já sabe, né? Tá no grupo de risco. Mas mentira, a mulher disse, que eu vou colocar aqui e vou mexer, que a gelatina ajuda na síntese do colágeno. Que eu não sei o que que seja isso, mas eu achei o nome bonito e tô contando pra vocês. Que ela mantém a elasticidade e a tonicidade da pele. Aliás, a mulher falou que isso daqui é melhor que Botox. Deve ser alguém pobre que falou isso, né? Gente que não tem dinheiro pra chegar dentro de uma clínica e falar assim, me arribe. Daí a boneca pega, faz com gelatina. Nós acredita, tamo aqui tentando. Mas melhor que Botox é demais, né, fubá do céu? Eu só acredito se eu ver a Angela Bismarck fazendo, que ela entende dessas coisas. E ela falar que é melhor que Botox. Na boca dela eu acredito, na boca de pobre não. Bom, vamos levar lá no forno, não, no micro-onda. Por 20 segundos, fubá. Levar lá já vem, espera aí. Pronto, ó, já esquentou bem. Você dá mais uma mexidinha aqui assim, que é pra misturar o resto dos carocinhos que tiver. Agora você vai pegar, fubá, uma foia de babosa dessas mais novinhas. Ela falou que não é pra pegar aquelas grandonas, não, que reguam a espada de São Jorge. A mãe já prometeu dar no mim com a espada de São Jorge uma vez. Que a mãe é capaz. Então, fubá, você vai cortar aqui. Essa eu já deixei na água. Ela falou que depois que você corta, você deixa 30 minutos com a boca na água, assim, ó. Que é pra sair o venemo. Você pode já estar mandando a sua vizinha fofoqueira, deixar a língua 30 minutos na água também. Que é pra ver se escorre o venemo. Então, ó, tô cortando a tampinha dela aqui, fubá. E você vai pegar a cacuier devagar, fubá. E vai fazendo assim, ó, pra tirar só a gosma. Só o ranho da babosa mesmo. Você vai precisar de uma cacuier de babosa também. E essa baba diz que também tem um negócio que estimula o colágeno. Babosa é puro guspo de beldo, né, fubá? Tá, ó, quando o beldo tá na beira do bar olhando pro tempo, que vai cair naquele negócio, só não tem colágeno, né? Quer dizer, não sei, nunca passei no rosto. Vocês tentam, depois vocês contem pra mim. E ela produz também, fubá, oxigênio que ajuda a sua pele a respirar melhor. Ou seja, não é que você tá com a pele acabada, derrubada e tombada. É uma pele sem ar. É uma pele que quer respirar, que quer ser feliz. Pronto, fubá, acho que já saiu. Uma cunha de baba. Lembra que a mulher falou que tem que ser uma babosa dessas da mais novinha? Que veja, basta a dona da pele, que é nóis, né? E mistura bem aqui, fubá. Gente, mas eu tô com a voz tão rouca mesmo, tão rouca, que eu tô parecendo aquelas mulheres que fumou 60 anos na vida, que acendiam um cigarro na bituca. Daí um dia diz que para de fumar, quando faltam 3 dias pra morrer. Mas a voz tá desse jeito, né? Pronto, fubá. Tá feito o nosso produto de pele finíssimo. Agora ela falou que é pra você pegar com a mão mesmo, ó, vai tá morninho. E vai fazendo assim, ó, movimentos circulares. Na pele inteirinha, fubá. Em tudo quanto é parte enrugada que você tiver. Ai, que cheiro estranho. É o cheiro da gelatina. Essa gelatina aqui não tem sabor. Não sei se vocês já deixaram sem lavar a vazia dela. Eu já deixei uma vez, foi sem querer, como que não quer nada. Fubá. Depois de 3 dias que ela vazia, tava cheirando uma carniça. Mas uma carniça, que por Deus do céu, que se eu criasse papagaio em casa, tinha vindo o urubu tomar o lugar dele. Gente, parece que eu tô sentindo o colágeno penetrando na minha pele. Parece que tá indo num osso. Aí escorrendo tudo, Jesus. Pronto, depois que você tem o movimento circulares, fubá, agora a mulher falou que é pra você pegar aqui, ó. Pra você pegar a sua ruga, a sua pele, e puxando tudo pra trás da orelha. A pele na frente tá piscando de esticada. Atrás tá feito um nó. Vamos fazendo assim, ó. Esse movimento. Debaixo do olho aqui, ó. Pra não ficar com os olhos da Mortícia Adams. Aqui na bochecha, pra não ficar caindo que nem aqueles cachorros bordog. E vai puxando. Que agora a sua pele vai absorver esse produto. Gente, dá bastante produto, viu? Você pode fazer você com as suas primas. Você liga pra suas primas, aquelas mais derrubadas que você tiver. Falou, vem aqui em casa. Vamos passar um produto finíssimo? Sabe por que ela mandou fazer tanto assim? Olha isso. Qualquer coisa, nós já passamos na perna e falamos que é bom pra varizes, né, querida? Só põe uma meia-vivarina por cima. Quem sabe o que é meia-vivarina já sabe, né? Tá no grupo de riosco. Ó, fubá, já puxei alho pro pescoço. É muito bom passar também, gente. Pra tirar essa papada de tu e o yu, que eu tô aqui, ó. Mande tudo pro passado. Alguém fala, nossa, mas cadê suas rugas, menina? Você fala assim, ai, tá tudo pra trás. Ficou no passado. Na hora que você ir embora, você volta pra trás que nem o Marco Jackson. Se você virar, ele vê a rua ganhada aqui, tudo empelotado. Agora, nós vamos ficar meia-hora com esse produto na cara. Que é pra pele absorver bem. Vamos esperar meia-hora e eu já volto. Espere aí. Pronto, gente. Em vez de meia-hora, deixei uma. Mas tô com a cara repuxada. Eu pensei assim, se meia-hora estica, em uma hora faz uma transformação, né, querido? Eu quero sair daqui com a pele da maísa do SBT. Mas tô com a cara paralisada. Parece que eu acabei de ver uma assombração, fubá. Se ficar assim pra sempre, é que nem Botox mesmo. A pessoa perde até a expressão. Ela consegue malemar, abrir a boca e o zóio respirar. Ai, não tem nem sentimento. Acabou a minha feição. Bom, agora a mulher falou que é pra lavar, fubá, só com água. Mas tem que ser água ou morna ou fria. Não é gelada e nem quente. Ela falou que depois pode passar um hidratante, se você quiser. Um filtro solar. Mas eu vou voltar com a pele normal pra vocês verem que jeito que fica. Meu Deus, gente, minha pele tá que nem água de dengue. Tá parada. Vou lá lavar e já vem, fubá. Espera aí. Gede, olha o viço que deu. Parece que deu uma puxada nela, ó. Parece que tá meio prástica a minha pele. Foi dura de tirar, viu? Ainda mais que não pode passar sabão. Passava a água, passava a gelatina. Eu tava aqui, passava a gelatina ali, boneca. Eu ia pra mim, eu passava, passava. Mas daí saiu, fubá. Mas eu gostei. Olha pra vocês verem o viço. Ela tira aquele brilho de pele oleosa, cansada, do sol. Mas eu acho que tem que passar o hidratantinho, sim, aqui. Eu vim trazer pra vocês sem passar nada, pra vocês verem como que fica. Dá a impressão, fubá, que tá meio que puxada a minha cara, assim, ó. Tô me sentindo que eu levei três tapas. Mas dá a impressão... Eu não sei, fubá. Tá puxado. Agora eu não sei se tá puxado, ressequido de frio. Ou é puxado nos efeitos do negócio. Mas eu gostei, ó. Tá um negócio, assim, que ninguém diz. Se é melhor que botox, já não sei, porque eu nunca fiz botox. Nunca tive oportunidade de fazer, querido. Agora, saindo aqui, eu vou passar o hidratante, né, né? Que engraxa tudo a pele. Mas gostei, fubá. Tente na sua casa, boba. Depois você conta pra ele, parece que deu até uma clareada. Minha querida, eu tô quase assinando o Michael Jackson já. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu tô meio gripado, meio resfriado, sei lá o que que eu tô aqui. Mas faz parte, a vida é assim, né? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, vocês dê olhada. Traga mais gente pro canal, fubá. Tenha dó, vim fazer o vídeo com resfriado. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que você esteja pingando o nariz de gripe. O importante é que nós estamos aqui.